Fala Família Lupa na Mesa, é isso! YouTube! YouTube! É o nosso especial da seleção brasileira. Minha jogadora pode ser maior que a seleção brasileira. A camisa da seleção brasileira. A camisa que inclui o futebol. É o vinho. É a história do mundo de uma seleção. É o vinho. De ninguém. De ninguém. Então o clube passa o pé na bola. Eu agirte você. A decisão vai ser victory mới. Se o vinho melhor para você, pode ficar na coisa. Eu peço! Eu peço! Papalo errado! Papalo pra papa, rapalo.. Papalo ה�! Vamos lá com um picacho. Dei pragação! De vaiar bargança! De alemou a certa. Os estiriminhos, gente. não falava a igreja da igreja e esse ano até esse momento antes você vai conversar vai conversar vai conversar e agora você vai ver com isso que é uma palavra que ele falou agora acho que ele vai ficar vai eu tinha que ver porque muita gente está criticando e só vem a esquerda